Em Juazeiro do Norte, o dia 20 de julho começou com muita oração. Não era nem seis da manhã e o largo da Capela do Socorro já concentrava milhares de fiéis que vieram participar da missa pelos 89 anos da morte do Padre Cícero Romão. 89 anos de um trabalho iniciado pelo Padre Cícero Romão e graças a Deus, após a sua morte, é sinal de que a semente que lançou no coração do nosso povo tem dado frutos. Isso é o sentido de pertença à comunidade de discípulos e missionários de Jesus Cristo. Com a presença de Padres Romeiros, a missa foi presidida pelo Bispo da Diocese de Crato, Dom Magnus Henrique, que junto à nação Romeira, refletiu sobre o testemunho de vida do Patriarca do Nordeste. 89 anos que aqui sepultamos o Padre Cícero. E desde aquele primeiro momento em que foi sepultado o Padre Cícero, esta memória está viva. E cada vez mais cresce. Então é algo que foge à lógica humana, é algo que foge do nosso conhecimento. Pois cada ano que vai passando, os Romeiros vão aumentando. O Padre Cícero se torna presente não somente no coração dos Romeiros, mas cada vez mais no coração da igreja. A fé no Padim move Romeiros de vários estados para Juazeiro. Essas devotas vieram de Surubim, no Pernambuco, e já contabilizam mais de 40 anos de viagens. A gente vem de tão longe para uma terra dessa, que isso aqui é um segredo, que nós não sabemos o que é que tem aqui. Porque quando a gente sai daqui à vontade, quando chega em casa, vai voltar. Então eu, todo ano, eu venho em janeiro, semana santa e setembro. Eu venho com 40, 50 Romeiros, sofretando de carro, graças a Deus, e hoje eu estou aqui como Romeira. Entre os milhares de Romeiros presentes, cada um tem sentimentos e motivos diferentes para visitar a capital da fé. Dona Dalvanira, por exemplo, é proprietária de uma lanchonete, que carrega o nome do Padre Cícero como forma de homenagem ao sacerdote. A promessa que eu fiz, que eu colocasse meu próprio lanche, comprasse um sítio, minhas casas de alugueses que eu tenho. Muitas coisas maravilhosas através de Deus e do Padre Cícero, são muitas graças que a gente tem recebido. Após a Santa Missa, os Romeiros formam fila dentro da capela para rezar e prestar homenagens diante do túmulo do Padre Cícero Romão. Isso porque quem é devoto só segue viagem depois de fazer um pedido ao Padim e pedir a bênção do retorno para o próximo ano. Se eu vou embora de Juazeiro, quando eu despedir do meu Padrinho Cícero, quando eu der a bênção a ele, do meu Padre Cícero Romão. Já é a nossa tradição de vir aqui, pedir a bênção do meu Padre Cícero e a graça alcançada, e vim todo dono aqui. De Juazeiro do Norte e Ceará, Gabriel Silva para a TV Mãe das Dores.